Olha, dois cãezinhos estão fazendo um baita sucesso na internet. Com vídeos bem-humorados, eles mostram que os cachorros também sentem frio. É, e mais do que isso, apostam num look animal pra encarar o inverno. Bem divertido, vamos ver. Com a queda na temperatura nos últimos dias, o Kuki e a Cacau foram pra internet pra acabar com o mito de que cachorro não sente frio. Mas é claro, é temperatura de ar condicionado no máximo. Dentro da geladeira deve estar mais quente. E por que cachorro sente frio se estamos sempre cobertos de razão? A voz, na verdade, é do Daniel. Ele resgatou os cães e agora 300 mil pessoas acompanham eles nas redes sociais. O Kuki é o ator principal da dupla e se tornou humorista de stand-up comedy, cãozinheiro... E prato principal, alunço, votar... Cantor... Antes de adotar, consulte... Sua família, seu dinheiro, algo que dificulta... E até já denunciou o absurdo roubo de roupinha canina no programa dele. Roubaram a roupa de uma cachorrinha em Sorocaba durante o inverno em que a temperatura chegou a quase 2 graus. E para ficarem sempre quentinhos, as brincadeiras se tornaram mais frequentes. Brinca com o animal em casa, passeia com o animal, tá vendo aqui? Eles estão brincando de cabo de guerra. Eles estão brincando de si, eu não tô nem fazendo nada. Tá cacau puxando, tá ele puxando, eles estão gastando energia, estão se mantendo aquecidos. E principalmente, no que eles gastam energia, eles não vão destruir nada em casa. O propósito do Daniel na internet é chamar a atenção sobre a importância da adoção. Mas como o frio tá osso, ele fez uma música com o Kuki para que os amigos caninos não congelem por aí. Essa aqui é a minha, kakau. E eu tô seguindo o que o Kuki pediu. Se ela não botar a roupinha, fica tremendo, né kakau? Como já tem 12 anos, ela faz parte do grupo de cães mais suscetíveis a sofrer com o frio. O veterinário Fábio Issa disse que o frio extremo pode ser perigoso para os cães e deixa os animais mais suscetíveis à dor. Dor em coluna, dor nas costas que os velhinhos humanos têm e os velhinhos cachorros têm, né? Bico de papagaio, hérnia de disco, tudo isso piora muito no frio. Manter o animal aquecido para prevenir edema pulmonar em animal cardiopata ajuda também. No frio, trate o bronquite em relação aos cães, que é aquela gripe canina, a tosse dos canis. Isso piora no inverno também, que a gente tem que ficar de olho. E quem tiver condições pode fazer os cães seguirem as tendências de moda ditadas por estes simpáticos galgos italianos de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Eles são outros influenciadores pet, cheios de estilo, com casacos chiques e um armário de dar inveja a muito humano. E para quem acha que gato não gosta muito de roupa, pode repensar. A Lupita adora uma cobertinha e até um secador de cabelo. E cada animal precisa de um tipo de cuidado. As aves, por exemplo, precisam de mais que uma gaiola coberta. Vocês também dormem com roupas quentinhas? Ou vocês não sentem frio por estarem sempre cobertos de razão?